Bola de futebol que precisa ser carregada na tomada, já tinha visto isso? A bola da Copa, a Aurila, ela precisa ser carregada na tomada. Tudo por conta do sensor que ela tem de alta tecnologia para ajudar na marcação de impedimentos. Esses dados são enviados lá para a cabine do VAR, ali tudo em tempo real, e se ele detecta um impedimento com essa tecnologia, já pinta uma mensagem na telinha do VAR. E elas precisam ser carregadas porque a bateria dura até 6 horas mais ou menos. Então, vai começar o jogo, bolinha na tomada, para ter certeza que não vai descarregar e a tecnologia vai funcionar. Já pensou se essa moda pega? Imagina um amigo teu vai te chamar para jogar bola e ele fala, pô, não posso ir agora porque minha bola está sem bateria. É brincadeira. Será que o Gandula também tem que ter uma extensão atrás do gol? Bola saiu, ele pega, bota para carregar. Já pensou que doideira? Comenta aqui o que você achou disso e envia para a galera que ainda não sabia dessa curiosidade. Abertura 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 Abertura